Deve ter uma boa quantidade de time jogando screen. Deve ter uns times jogando screen hoje. Vamos ver. A NTZ tá jogando screen, a Red tá jogando screen. Dá pra ver as salas aqui, tá ligado? A da Red é essa aqui, ó. Minha canta na frente, mas tá aqui. VKS Academy jogando screen. E a NTZ sumiu aqui, mas antes de eu atualizar tinha aparecido a NTZ aqui. Kabum jogando screen. Falar das épocas que treinar low sem ar-condicionado era realidade. Ué, eu tô até agora sem ar-condicionado. Só na Liberty lá, que eu tô no bem bom, né? Quando eu vou na Liberty eu tenho um arzinho-condicionado, tranquilo. Não tô nem pra temperatura externa. É, mas aparentemente tem uma boa quantidade de time jogando screen. Porque, tipo, a Red tá screen aqui. Então tá Red mais um time. E aí tinha NTZ. Então é NTZ mais um time. Kabum mais um time. Então já tem seis times jogando screen. E vocês, cadê o screen? A gente vai tentar, mano, esse bagulho de, tipo assim... Você tem que ir contra a corrente, tá ligado? Tá todo mundo scrimando, certo? A gente tem que ter um diferencial. Nosso diferencial é que a gente não vai scrimar. Se ligou? A gente tem que fazer diferente, mano. Fazer igual não vai dar certo. Se ligou? Brincadeiras à parte aí, a gente... A gente treinou dezembro inteiro. Porque a gente ficou jogando muito interno, né? Porque a gente tava agente e o nosso academy lá. Dezembro inteiro não tinha time pra treinar, geralmente. A gente teve bastante scrim com a Red. A Red tem treinado bastante também. E a gente voltou a treinar um pouco antes dos outros times. Mas aí não muda muito, né? Porque é um dia, dois dias, foda-se. Vai continuar os streams durante o Cabeloiro? Mano, durante dia de treino, assim, é bem difícil. Bem difícil. Eu tô saindo de casa, véi. Tipo, a nossa rotina agora é eu acordo... Eu vou ter que acordar mais cedo semana que vem. Que bem de lembrar disso. Eu tava acordando 8h20, 8h30. Eu vou ter que acordar agora 7h20, 7h30. Nossa senhora. A partir de segunda eu tenho que tá na Liberty 8h30. Então eu vou ter que acordar... 7h30 pra ser safe, mano. Mas enfim. A gente... A gente... Eu acordo 7h30 e eu chego em casa, geralmente... 9h da noite, tá ligado? Então, tipo assim, eu já tô... 12h na batalha aí. Então é difícil... Ligar esse trem depois disso, tá ligado? Geralmente eu jogo 1 ou 2 in-house, assim, mais tranquilo. Pega metrô ou não? Eu vou de Uber, mas eu moro perto. Demora 10 minutos de carro até lá, de Uber. Bicicletinha? Pô, eu confesso que passou pela minha mente essa bicicleta aí, mano. Mas sabe qual a fita? O nosso primeiro compromisso, nossa primeira atividade é... É o treino físico, preparação física. Então, eu acho que eu atrapalharia o trabalho do treinador físico se eu comprasse uma bicicleta e fosse de bicicleta, tá ligado? Acho que ele não... Acho que ia dar overtraining, que fala, velho.